Música Para conseguir vidas infinitas, na tela título, aquela em que aparece o rosto do Tom e do Jerry, faça a seguinte sequência, direita, direita, cima, esquerda, cima, direita, baixo e botões B, A, Select. Um efeito sonoro confirma a dica e ao começar um novo jogo apertando Start, o medidor de vidas mostrará 99. Música Música